Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula e depois de termos tratado primeiramente do propósito dessas aulas e explicado, feito algumas reflexões no que significa propriamente dever, partindo daquela pergunta fundamental, há mesmo dever de desenvolvermos a inteligência, tratando o que é dever, tratando o que é inteligência e concluindo que há sim esse dever de desenvolver a inteligência e antecipando que mais à frente nós poderíamos distinguir em que medida há esse dever para pessoas específicas. Agora, nesta aula, nós precisamos retornar ao tema do dever e para exatamente poder detalhar mais, para poder explicar mais o que significa dever e daí podemos construir ainda essa base principiológica para os juízos prudenciais devidos. Então, retomando algo que eu falei lá na primeira aula, é preciso que se encare, não sei se vocês lembram ainda, que o dever ele é um remédio, é um remédio amargo, muitas vezes, sobretudo quando se está começando. Então, é natural que quando nós falemos de dever, sobretudo no nosso tempo e sobretudo para um público geral, considerando que estamos na época cujo o grande ídolo é a vida de conforto, de segurança, de prazeres, etc., é muito natural que haja um rebuliço passional, pensamentos de uma certa revolta, uma certa contrariedade, é isso. Porque, na verdade, veja bem, quando nós estamos desordenados, quando nós somos iludidos a pensar como no Brasil é a regra geral, e provavelmente no mundo como um todo hoje, de que a felicidade consiste em fazer aquilo que nós queremos, em tornar a vida mais fácil e mais confortável, isso produz o efeito de que aquela desordem da nossa alma, na qual nós já nascemos, e que se aprofunda quando nós pecamos, e se aprofunda inclusive quando nós abusamos dos bens lícitos, etc., isso vai condicionando, inclusive fisicamente, condicionar a nossa alma e refletindo também no condicionamento físico do nosso corpo, a buscar sempre mais prazer, o que gera, na verdade, em oposição a isso, uma maior sensibilidade à dor, o que, portanto, faz com que o sofrimento por coisas pequenas, ele seja também, à medida que os prazeres são buscados com primazia, eles são fruídos sem limites, faz com que se sofra muitíssimo mais por coisas pequenas. Um exemplo muito claro disso, assim, que talvez a gente não aplique isso a nós mesmos, mas que a gente pode observar como um terceiro desinteressado e ver que isso é bem real, é aquele caso que eu já citei também em outros aulas, da criança mimada, né, então quando se dá tudo que a criança exige, né, quando se tem condições financeiras para montar um reino de conforto para ela, o que nós vemos é que ela vai se tornando mais incapaz, mais exigente, quanto mais se dá, tanto mais se perde e há o menor, há a menor contrariedade, a menor negação de um desejo dela e que deve ser atendido, inclusive, de maneira imediata, ela reage como se aquilo fosse um sofrimento, né, grandioso. O que nós percebemos o contraste disso quando se trata de uma pessoa mais madura, mais ordenada e, sobretudo, quando se trata da comparação disso para com os santos, né, que, por sua vez, realmente passam por sofrimentos grandiosos, como se nada estivesse acontecendo e, aliás, muitos até, né, vão ao encontro desses sofrimentos com alegria, como Nosso Senhor deu exemplo na sua paixão. Então, primeiro é necessário que você testemunhe, como a gente vem pedindo nessas aulas, se isso não é verdade, em que medida isso nos toca, em que medida não só a nossa alma foi condicionada a isso como o nosso ideal de vida, o nosso pensamento, né, e a toda circunstância em redor, né, tudo aquilo que a nossa família, a vizinhança, o nosso ambiente de trabalho nos leva a acreditar e a viver, vai no sentido de, e a mente, colocarmos a nossa felicidade, a nossa esperança de felicidade no conforto, na fruição sensitiva e material dos bens deste mundo, né, e como alguém, como eu já falei também desse exemplo, como alguém que buscasse saciar a sua sede com a água do mar, né, que parece uma boa ideia a princípio, né, imagino que você chega no mazão ali, passando sede, e ali você tem como saciá-la eternamente, né, você vai lá, toma um gole, e aí fica com mais sede, e aí você tem a brilhante ideia de que, na verdade, é porque você tomou pouco, e quanto mais você tomar, tanto mais sede você terá. Assim é a nossa saciedade com os bens sensitivos, porque nós não somos animais, né, e isso se relaciona, inclusive, com o que falamos da última aula, da primazia da parte espiritual da aula, né, da inteligência e da vontade, etc. Então, prestem bem atenção se quando vocês ouvem a palavra dever, já não vem todo, né, já não carrega os pensamentos, os sentimentos que surgem dentro de você, eles já não carregam todo esse costume, toda essa carga do mundo, né, todos esses ideais, etc., junto. E analise racionalmente esses movimentos, né, porque quando a gente está muito tomado por paixões, por pensamentos desordenados, existe uma confusão muito grande se aquele sofrimento que você recebe é por causa do que é dito, da verdade que tenta ser desvelada, ou por causa da sua desordenada. Então, nós temos que ter essa clareza que nós, enquanto não chegarmos a um certo nível de ordenação interior, é bastante natural que nós encaremos coisas como dever como sendo algo ruim, né. Mas mesmo pegando aquele exemplo lá do início da aula anterior. Nós percebemos o dever como algo ruim exatamente porque ele exige algo de nós que nós não estamos acostumados a dar frequentemente, porque toda a nossa vida ela é montada, como eu já também falei, naquela perspectiva de que existe os nossos deveres, o nosso trabalho, que é aquela coisa, né, pô, tem que fazer isso aí e tem que fazer isso aí para aquele momento maravilhoso, aquele momento do sonho, da felicidade verdadeira que é o fim do dia que você fica frescando sem limites, né. E o fim do dia é só uma antecipação daquela outra coisa melhor ainda, que é o fim de semana, né, no qual você pode fazer o que você bem quiser à vontade, beber, não fazer nada, né, sei lá, assistir jogos, assistir filmes, jogar jogos, essas paradas aí, e comer porcaria, etc. Que por sua vez é só uma antecipação também daquele outro momento, aquela felicidade gradual e maravilhosa que em breve chegará, que são as férias, né, que por sua vez é a antecipação da finalidade última da vida nos nossos tempos, que é aquele momento de ser feliz mesmo, que é a aposentadoria, em que você recebe, né, para frescar, né, porque afinal você já fez a sua parte, a sua dolorosa parte de um trabalho levado com a barriga, mal feito ao longo dos anos, e você mereceu, né, agora receber para fazer o que bem entender com isso. Então, toda essa carga, ela pesa sobre nós, o Brasil de fora é o Brasil de dentro, o mundo moderno de fora é o mundo moderno de dentro, né, a vida burguesa de fora é a vida burguesa que forma a nossa alma. Então, por isso que é tão importante tratar dos deveres, né, e o dever, portanto, é um remédio amargo. Deus faz as coisas assim, aquilo que você é obrigado a fazer, ele esconde, na verdade, um bem que você ainda não enxerga porque você está apegado a outros bens desordenadamente, que são opostos a esse, né, nessa desordem, e porque exatamente a sua alma não está ordenada, você não consegue enxergar propriamente o que é o bem, que a realidade da sua natureza e do que as coisas são e qual a sua finalidade e como elas devem ser usadas por você promove. Então, o dever, a princípio, ele nos força a fazer algo que a gente teria que fazer mesmo se não fôssemos forçados, porque esse é o remédio que nós temos que é contrariar a nossa vontade mal dirigida a coisas que não são próprias a nós, pelo menos na sua primazia, como a gente nessa desordem toma, e nos forçar a buscar coisas que nos desapegam disso, e isso é que causa o sofrimento. Só que à medida que você, de fato, cumpre o seu dever e quanto melhor você cumpra bem, você começa a, em razão de verdades e de bens intelectuais e, melhor ainda, espirituais, você começa a trabalhar a sua alma, até sem saber se você cumpriu seus deveres bem, né? Para permitir que ela comece a alcançar a verdade que sempre esteve nesses deveres. Então, não sei se eu estou me fazendo entender para vocês, né? O dever é algo bom em si mesmo, porque ele se dirige a um bem próprio à nossa natureza e próprio à vida sobrenaturalizada da graça. O problema é que você está apegado a coisas que danificam, desordenam sua alma para sequer enxergar essas coisas e fluir delas. Então, necessariamente, tem um sofrimento e tem um andor quando você cumpre esses deveres, mas à medida que isso vai sendo feito, as nossas ações, elas têm um efeito sobre o objeto a que elas se dirigem, mas também elas têm um efeito sobre nós mesmos. E quando isso, escondido em fazer as coisas que têm que ser feitas, são bem feitas, isso vai também nos transformando a enxergar o bem que nós estamos praticando, conhecendo e nos tornando mais aptos a conhecer e praticar, né? Então, o dever, ele esconde exatamente um bem que deve ser amado. E nessa perspectiva, já falando um pouco disso, né? Por trás de toda essa vida burguesa, essa vida em busca do conforto, está uma mentira fundamental que nós poderíamos encontrar uma felicidade neste mundo, com os bens desse mundo, e uma felicidade que não se acaba, uma felicidade plena, sem mistura de mal, etc, etc. O que é totalmente falso. E mesmo que os deveres fossem puro sofrimento, o que precisamos ter em mente é que não sendo possível alcançar a felicidade nessa vida, aí você pode raciocinar se isso que eu estou falando não é verdade, de quando você buscou exclusivamente, teve o seu olhar voltado a este mundo e fluiu desses bens. Eu tenho bastante segurança que grande parte dos que nos assistem passaram, talvez longos períodos nesse tipo de vida, você pode perceber claramente que essa fruição ilimitada dos nossos desejos, daquilo que aponta a nossa vontade desordenada, parece uma boa ideia a princípio, começa com uma fruição a princípio, mas nessa mesma experiência podemos observar que ela vai gerando tanto uma tristeza, tanto uma revolta, uma desesperança, uma falta de sentido, como também uma maior incapacidade mesmo de fruir aqueles bens que começamos com muito deleite a usar deles. né? Aquela velha coisa de que quando você está na desordem e frui dos bens sensitivos, você começa a ter que aumentar a dose ou especificar a qualidade daquilo que a princípio você começou a fruir com muito gosto. Então isso que eu estou falando não é algo que vocês não possam observar nas suas próprias vidas. Então, pela própria experiência de que neste mundo não é possível ter esse tipo de felicidade, e mesmo que o dever somente fosse pesado e fosse dor, ainda assim, o que não é verdade, ainda assim só faria sentido praticá-lo para poder lucrar os bens da vida futura, porque aí sim, após a morte, é que nós podemos ter uma felicidade plena, uma posse de bens, sem mistura de mal e sem possibilidade de perda deles. Então, essa ideia, ela é bastante oposta a toda essa mentalidade e esse hábito mundano. isso nós precisamos ter em mente, quando nós tratamos de dever. Ele está nos levando a isso. E a única possibilidade de viver bem esta vida, por mais sofrimento que tenhamos, por mais deveres pesados que tenhamos, é utilizar, e para isso é necessário entender bem, por isso que é necessário uma pedagogia para isso, o que eu falei especialmente lá na aula 7 da circunstância, e tudo que também nas aulas da circunstância como um todo, que é você aprender a trocar o tempo pela eternidade. Essa vida é muito breve, e os sofrimentos são muito pequenos se comparados aos da vida futura, enquanto as alegrias futuras são infinitamente superiores a quaisquer alegrias e, inclusive, sofrimentos desta vida. Então, é necessário que você tenha isso em mente e que você reflita qual ideia, qual hábito está por trás de como você reage a essa palavra dever, como você reage às propostas nesse sentido como as que nós fazemos pedagogicamente. Mas agora é importante também frisar o seguinte, se o dever for bem cumprido, se o dever for eficazmente realizado numa perspectiva pedagógica de mais alterar a faculdade da alma, criar a virtude, como eu também expliquei nessa aula 7, depois de um certo ponto desse cumprimento dos deveres que começa doloroso, que começa, digamos, pouco razoável para uma alma perturbada que não consegue enxergar as coisas como elas são, depois ele se torna algo inclusive desejável, se torna algo inclusive deleitável, ao ponto de que o que faz a alma sofrer é não ter um dever a cumprir ou perder tempo. Então, isso de fato existe. Isso de fato deve animar aqueles que, a princípio, estão buscando cumprir um dever, lutando amargamente para fazê-lo. Mas também adverte que não é para fazer na doida, e por isso nós tentamos ao máximo, dentro das nossas capacidades, orientar como integrar os deveres, quanto tempo e de que modo realizá-los, e em que medida um favorece o outro, e em que medida eles transformam a nossa alma de uma maneira harmônica. Porque, se o dever não está se tornando leve, alguma coisa está errada no seu cumprimento dele. Não sei se vocês entendem isso. Se o dever não está se tornando leve, se o dever não está se tornando algo desejável, você está cumprindo errado. Porque a principal função dele é operar a mudança da nossa alma, e sendo ela operada, se encontram os bens verdadeiros para a alma, que liberta da sua confusão, do seu caos, pode enxergar, e desejar, e unir-se, e praticar aquilo que é verdadeiro, e é bom. Aquilo que a razão aponta, e não perturba a razão. Coisa que já estava na definição de dever, que nós lemos a princípio. Então, tenha tudo isso em vista quando a gente estiver falando desse assunto. É natural que você tenha essa impressão a princípio. E é natural que, se você não foi formado e educado para lidar bem com os seus deveres de um modo correto, isso não esteja transformando a sua alma. Por isso que é necessário uma verdadeira pedagogia para fazer isso. Porque, como eu falei também na aula 7 da circunstância, digamos, a coisa mais fundamental, me parece, da pedagogia, é que ela leva você a praticar atos sobre objetos adequados, por tempo suficiente, com certa frequência, visando mais a alteração da faculdade da alma. Porque, se ela faz isso, a partir daí, os atos que procederão dessa faculdade aperfeiçoada, da virtude criada numa capacidade da sua alma, os atos que procederão dela serão muito superiores e sem esforço, porque a virtude forma uma espécie de segunda natureza. se isso não está acontecendo, primeiro, coragem, isso vai acontecer se você fizer corretamente, com a graça de Deus. Segundo, se não lhe ensinam isso, essa pedagogia está errada. E muito cuidado com essa perspectiva de sempre tratar com pesar e com reclamação e com revolta qualquer aceno para cumprimento de deveres. Porque, além de tudo, Deus não deixa de assistir com a sua graça. Aqueles que estão em estado de graça, nem se fala, mas até os pecadores, Deus está convidando e movendo a conversão e etc. Então, quando nós tratamos os deveres como meramente um peso que nós carregaremos e que não serve para nada e que não tem que fazer o mínimo e etc. Na verdade, se está excluindo algo muitíssimo real que não deixa de acontecer sempre, praticamente, na nossa vida, que é, junto ao que é pedido, é dada a graça suficiente para realizá-lo. É a exclusão da graça. É a mera força humana que tem que elevar-se. Coisa que já foi, inclusive, ocasião de heresias como o jansenismo. Que a gente também vai falar na próxima etapa da próxima aula, acredito. Pois bem, então, quando nós nos dispomos de bom coração a cumprir os nossos deveres, nós podemos contar com a graça que nos assiste. Se nós estamos em estado de graça, sobretudo, mas se nós, sinceramente, pedimos a Deus a graça, Deus tende sempre a mandar essa graça para nos levar a Ele. E tudo que é pedido para que você faça, Deus não nega a graça suficiente para tal. E por isso mesmo, você também não deve se desesperar com outro pensamento que é absurdo e que atenta contra Deus, no fim das contas, embora as pessoas possam não perceber isso, que é aquela coisa de dizer que algo a que você é obrigado é impossível. Porque, senhora, você fosse obrigado a algo que você não tem possibilidade de realizar, isso significa que Deus é um sacano. Deus, naquela imagem distorcida e reprovável e maldosa do servo da parábola dos talentos, diz assim, né, senhor, eu sabia que o senhor planta, colhe onde não planta, né, e coisa do tipo. Vê só, o senhor havia dado a ele um talento e um talento é uma medida, eu não lembro agora exatamente, mas absurda de ouro, que certamente o servo não teria como conquistar aquilo trabalhando a vida dele inteira, então ele recebeu um benefício assim, né, grandioso. E aí ele enterrou esse talento e ele foi cobrado e reprovado por isso e quando o senhor disse, ah, por que que você não colocou pelo menos no banco, né, lembre que aí a gente não está falando de bens materiais, o talento é uma figura dos bens espirituais, né, ele, não sei se antes do senhor dizer isso ou depois o servo responde com essa coisa, não, eu sei que o senhor é severo e que planta, colhe onde não planta e coisas do tipo e por isso eu fiquei com medo e escondi, veja que a visão distorcida de uma coisa que ele poderia ter testemunhado na própria vida e na própria relação do senhor para com ele dando algo tão valioso fez com que ele fizesse, né, fez com que ele tomasse essa atitude idiota, né, que levou esse senhor a tomar dele aquele talento e reprová-lo e puni-lo. Pois bem, Deus não obriga o impossível se por um lado tem tudo isso que eu falei sobre o dever essa outra verdade precisa estar sempre em sua mente se algo lhe é pedido exigido como dever significa que Deus não faltará com sua graça e se você realmente não pode fazer algo você não está obrigado o grande problema é que muitas vezes esse eu não posso não é não significa realmente eu não posso e muitas vezes se nós não tentarmos fazer nós não percebemos que nós na verdade podemos porque é aí que a graça é dada porque Deus não tem a obrigação de dar a graça e provar antes que vai dar a graça para então você começar a fazer algo você tem que se colocar a fazer algo confiado nisso que eu estou falando que não sou eu que estou falando Deus dá a graça suficiente para o que é devido a nós e aí é que você pode na realidade no cumprimento dos seus deveres experimentar a divina providência então não se exaspere quando essas coisas são anunciadas ou quando outras recomendações que nós damos pedagógicas da nossa formação e tudo mais são feitas perceba que inclusive isso já está falado lá que você tem que buscar o ideal mas no entanto você tem que reconhecer as coisas como são que você vai perder não vai conseguir realizar tudo aquilo de início que você tem que aprender a sofrer com paciência inclusive as suas misérias de não cumprir aquelas coisas então tenha calma tenha calma você de fato tem que considerar com a devida serenidade as coisas como elas são sabendo de fundo que Deus não faltará com sua graça inclusive não importa se até hoje você levou uma vida errada miserável de muitos pecados porque tem aquele trecho que São Paulo nos anima onde abundou o pecado superabundou a graça e Deus não permite o mal se não puder tirar dele um bem maior e o problema de fundo de tudo isso de não aproveitar bem essas ocasiões é porque estas verdades que eu estou tentando anunciar aqui elas não estão na sua cabeça e na verdade estão mentiras outras que distorcem isso que é falado então se Deus não obriga o impossível Deus sabe muitíssimo bem quais são as nossas capacidades Deus sabe muitíssimo quais são as nossas misérias quais são as nossas fraquezas quais são os fardos que nós carregamos fruto do pecado nosso e dos outros do pecado primordial Deus sabe não ignora nada disso mas a sua graça é muitíssimo eficaz para transformar qualquer miséria em uma coisa em uma pessoa maravilhosa como são os santos então quando nós nos revoltamos quando nós praticamente talvez não conscientemente blasfemamos dizendo que não podemos fazer algo que é devido nós estamos dizendo que Deus nos trata como disse aquele cévola ele quer né ele quer fruto do que ele não fez ele exige aquilo que você não pode dar isso é mentira então tenha paciência e tenha paciência sobretudo consigo mesmo inclusive tenha paciência com seus próprios erros e com sua fraqueza com sua debilidade a partir do momento que nós não rejeitamos os bens superiores e ao mesmo tempo aceitamos que nós passo a passo com muitos aos trancos e barrancos é que poderemos chegar a eles isso desenvolve em nós uma série de virtudes como eu falo lá na aula do horário sobretudo a humildade e a paciência e a confiança e a esperança em Deus então por isso que não pode-se negar nenhum desses dois eixos que eu já aponto lá na aula da circunstância o fim último o ideal e o terreno no qual nós pisamos o ponto de partida que são as circunstâncias aquilo que nós somos hoje e tudo que recai sobre nós hoje e daquilo que nós não escolhemos e daquilo que também é fruto das nossas escolhas a vida mesma deve se desenvolver entre esses dois eixos de modo que se você nega um deles aí sim você começa a ter essas ideias bem erradas do que você tem que fazer e isso dá todo tipo de abertura para essa revolta e para essa exasperação para essa loucura de que você teria que fazer agora imediatamente e perfeitamente aquilo que você sabe que você deve tender a fazer um dia e deve se dispor a tal porque como diria São Felipe Neri né nossa santificação não é a obra de um só dia Deus sabe o problema é que nós no nosso orgulho é quando mal é má decidimos fazer algo grande queremos imediatamente após aquela decisão encontrar o caminho plano né com o tapete vermelho estendido sem nenhuma dificuldade e com todas as alegrias para cumprir aquilo sem nenhum embaraço sem nenhum sem nenhuma contrariedade sem nenhum sofrimento e logo que não encontramos isso nós jogamos tudo pro alto porque porque nós jogamos tudo pro alto quando por exemplo você estabelece lá sua rotina sua regra de vida seu horário e uma das coisas que eu falo é aceite com paciência isola o tempo né porque quando você decide fazer aquilo ah isso aqui é muito bom etc vou fazer me convenci eu vou escolher pra mim como colocar isso aqui segundo as orientações aí você começa a fazer e aí você não consegue fazer 1% e aí você na sua megalomania diz ah então vou fazer agora amanhã vou fazer tudo de hoje de amanhã coisa do tipo não é que você tenha que rebaixar aquele ideal e não é que você tenha que negar que você também não consegue fazer tanto assim não é isso o problema o problema é que você não aceita que você não é uma pessoa maravilhosa automaticamente ao se dispor a fazer algo e que você fará com toda a perfeição possível então o que dói é perceber a sua incapacidade de fazer aquilo tudo imediatamente né não sei se vocês já tiveram essa experiência eu já ouvi isso de muitas pessoas né não só nesse contexto mas ah eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista né então se eu não conseguir fazer uma coisa muito bem eu prefiro nem fazer ou seja volta aquele ponto que eu falei também na última aula né ela não suporta ver a sua incapacidade e ela só né só quer se dar ao luxo de expor uma obra sua quando ela tiver a plena certeza que ela será mais maravilhosa a altura da autoimagem distorcida e megalomana que tem de si e isso é exatamente o orgulho então exatamente cumprir isso com toda a debilidade é a ocasião de você furar a bolha do orgulho né e começar a enxergar se a si mesmo realmente debilmente mas constantemente confiantemente buscando a grandeza e suplicando as forças que Deus pode nos dar e empregando os meios para adquirir aquelas que são do nosso dever de empregar esses meios para alcançar aquele bem né então isso é algo que eu já falei acredito mas só é possível a humildade na busca da grandeza isso é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem mesmo porque vejamos o que é a humildade é a instalação na realidade bem existe a realidade que não deve ser desconsiderada que você no estado atual não é uma pessoa lá maravilhosa tem cheio de vícios de problemas etc etc e que talvez por décadas você foi assim isso é realidade mas também é realidade é que você tem uma natureza distinta de toda a criação deste mundo material e aproximada do mundo angélico que reflete a Deus e que se Deus é Deus e é bom e é perfeito ele não teria feito você um ser humano com essa capacidade com essa natureza elevada e não teria elevado ainda mais pela graça e não desse capacidade de você aspirar a coisas grandiosas se não fosse possível que você as alcançasse e na verdade a perfeição a completude da semente é tornar-se a árvore perfeita e frondosa que a manifesta totalmente então a perfeição a glória de algo é ser acabada perfeitamente é ser levada até o fim então se nós somos humanos e se nós somos elevados pela graça aqueles que estão estados de graça e aqueles que haverão estarem com a graça de Deus Deus não deu uma natureza elevada Deus não deu essa elevação sobrenatural se ele não quisesse que você a manifestasse e levasse a perfeição está contida na semente a sua glória que é ser levada e ser manifestada ser desenvolvida até o fim então reconhecer isso essas duas coisas isso é que é a humildade porque a humildade é realizar a vontade de Deus e se Deus deu a natureza humana a você deu inteligência deu vontade deu conselho de bens deu a graça etc isso significa verdadeiramente que ele quer que você chegue a essa plenitude e se você não quer o que Deus quer e se você nega o que as coisas são inclusive nesse ponto você não está se submetendo ao que Deus é e ao que Deus quer com a sua criação então como é que você poderia estar sendo humilde me responda por favor então à medida que nós aceitamos humildemente que essa nossa vocação grandiosa é a nossa vocação é para nós apesar e exatamente pelo que nós somos hoje miseráveis é aí que há de se dar nesse caminho de elevação dos humildes de elevação dos pequenos é aí que essa glória se manifestará ainda maior e disso não podemos ter dúvidas inclusive por aquilo que nos diz São Paulo que a vontade de Deus é restaurar todas as coisas em Cristo então não fuja desse confronto não fuja do confronto do esforço paciente humilde constante confiado esperançoso de buscar a grandeza reconhecendo a sua miséria esse é um movimento do orgulho e isso inclusive como diz Santo Afonso é uma humildade satânica essa humildade que essa pretensa humildade de dizer não eu não sou dado a coisas grandiosas isso não é para mim aqui no livro Escola da Perfeição Cristã que é organizado pelo padre Santo Homer Santo Homer com os escritos de Santo Afonso esse trecho estará no documento também ele diz o seguinte o demônio se empenha em nos fazer crer ser orgulho ter desejos magnânimos e a vontade de imitar os santos diz Santa Teresa longe longe porém de ser orgulho é uma coisa muito louvável querer uma alma que desconfia de si e põe em Deus toda sua confiança conseguir a perfeição exclamando com o apóstolo tudo posso naquele que me conforta por isso mesmo nada posso mas com a assistência de Deus eu posso tudo por isso resolvo me amá-lo como os santos o amaram com a assistência de sua graça é pois coisa de suma importância dirigir nossos desejos a coisas bem elevadas por exemplo a amar Deus mais do que os santos padecer e perdoar pacientemente todas as ofensas tomar sobre si todos os trabalhos e penas para salvar uma única alma e semelhantes apesar de se referirem esses desejos a coisas que se não realizarão não deixam de ser de por isso ser méritos perante Deus como ele detesta os maus desejos assim comprai-se nos bons além disso por meio desses desejos que visam coisas grandes e difíceis animam-nos a praticar coisas mais fáceis inclusive esse texto ele é um dos textos de meditação lá das aulas da formação intermediária e acredito que em outras ocasiões eu também recomendei que é o capítulo introdutório desse livro então espero que isso fique claro que não tem nada de humildade não querer a grandeza a humildade está em querer a grandeza e reconhecer a miséria e efetivamente empregar-se a buscar essa grandeza com a sua miséria qualquer coisa que lhe demova disso isso sim pode proceder do demônio como nos explica Santo Inácio de Loyola cujo trecho daqui a pouco eu lerei para explicar isso aí vocês estão bem pessoal então o problema não é a sua fraqueza o problema é a sua revolta contra a grandeza o problema é a sua rejeição sobre quaisquer pretextos de buscar o melhor o máximo que Deus quer para você Deus não se importa se você é débil agora que trabalho é possível ser feito com alguém que desde cara rejeita a grandeza para a qual foi criado e para a qual foi elevado bem é isso que se demonstra inclusive naquele episódio do Jovem Rico o Jovem Rico estava lá procurou a Nosso Senhor perguntou o que era necessário para se salvar ao que Nosso Senhor respondeu cumpra os mandamentos ao que o Jovem Rico retrucou isso eu já compro desde a minha mocidade ao que Nosso Senhor olhou amorosamente para esse Jovem Rico o que significa que de fato ele estava falando a verdade e dirigiu-lhe uma proposta que além da mera salvação que se ele morresse naquele estado certamente teria garantido como todos nós garantiríamos se cumpríssemos os mandamentos estivéssemos em um estado de graça na hora da nossa morte mas não é só isso e Nosso Senhor disse se queres ser perfeito vai vende tudo que tens dá aos pobres depois vem e segue-me pense que situação maravilhosa havia nesse Jovem Rico essa do Jovem Rico imagine você manter-se tanto tempo assim cumprindo os mandamentos em estado de graça em amizade com Deus quantos de nós tem essa experiência desde a mocidade e não só depois de terem confirmado diretamente por Nosso Senhor receber da sua própria boca o convite à perfeição e a indicação clara do que era necessário fazer além daquilo que ele já cumpria para prosseguir nesse caminho e talvez exatamente porque ele não tinha nutrido esses santos desejos de grandeza não por um empecilho propriamente real veja só porque se ele estava naquele tempo em estado de graça se ele estava sendo convidado por Nosso Senhor Jesus Cristo considerando tudo que eu falei é porque ele podia sim chegar à perfeição e qual foi o empecilho para ele de fato começar esse caminho não foi a realidade não foi a falta da graça não foi sequer o seu estado de alma naquele momento mas foi a sua ideia isso fica ainda mais claro quando o texto fala que ele saiu triste e não só triste mas com uma espécie de revolta o padre Paulo fala sobre isso no homilia que eu também recomendo que vocês vejam cujo título o link vai estar aí para vocês senhor aí já é demais sobre esse episódio e que o padre Paulo comenta mais precisamente esse ponto agora que eu estou falando das palavras empregadas em grego que demonstram que não só ele saiu triste mas ele saiu com uma espécie de revolta como se dissesse assim mas eu já faço tudo isso e você quer me dar um outro fardo e você quer me pedir mais aí já é demais né e que coisa tristíssima quantos de nós não queríamos estar naquela situação e porque que alguém fica triste e revoltado nessa situação é porque a sua disposição era uma disposição tacanha como diz o padre Paulo uma disposição de fazer o mínimo o mínimo necessário cumprir o seu dever arrisca e pode-se chegar até um certo ponto como ele chegou mas para ir adiante é necessário entrar na perfeição fazer mais porque considerando que Deus nos dá e a graça que é cada vez mais abundante se nós prosseguirmos nesse caminho fazer mais é o natural um santo fala isso que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida São Paulo fala algo parecido dizendo assim como não dar tudo aquele que nos nos deu por inteiro se nos deu por inteiro coisa do tipo então veja que coisa perigosa é essa crença limitante de que basta fazer o mínimo e que você pode se contentar com isso pode-se chegar nesse momento nesse ponto e por isso que é importante que nós buscamos estejamos decididos e abertos cada vez mais nutramos esse desejo de grandeza e de perfeição não pelas nossas próprias forças a expectativa de realizá-lo para que não cheguemos nesse convite próximo do jovem rico para ir adiante e seja nossa própria disposição interior tacanha pequena que nos impeça então por isso que nós sempre começamos basicamente o que nós fazemos aqui nesses dois eixos não né menosprezando os problemas as misérias que nós temos mas ao mesmo tempo tentando elevar os nossos olhos a grandeza a qual nós somos chamados porque só assim a gente pode levar de fato uma vida magnânima e humilde e outra coisa que ainda é importante falar é que quando nós estando no estado de pecado ou no estado inicial da vida espiritual uma vida desordenada como um todo e quando nós vemos as pessoas que devem ser os nossos exemplos como sobretudo os santos nós geralmente temos o olhar para coisas que não são as mais importantes né eu me lembro que outrora né quando sobretudo acho que boa parte da minha vida quando eu vi as histórias dos santos o que é que geralmente a gente presta atenção nos sofrimentos que eles passaram e se aterroriza com eles né e nos milagres que eles realizaram e se deslumbra com eles e perdemos de vista que nenhuma coisa nem a outra são as principais porque o que a a vida a vida na graça a vida perfeita esconde aos olhos daqueles que não são humildes o suficiente né porque Deus resiste aos soberbos e não temem a Deus suficientemente que é porque o temor é o princípio da sabedoria a confiar nele seguir nesse caminho é que a vida espiritual que né parece ser isso ela esconde uma felicidade e um deleite e uma fruição de bem já nesta vida muitíssimo mais superiores do que os sofrimentos das contradições que se lhes acompanha então o que e isso é verdade verdadeira muito verdadeira né tem até um trecho que eu não não separei posso depois ver onde é que está de um santo que falava exatamente isso né dizendo assim que se queixando de Deus né dizendo dizendo assim senhor me enganaste eu pensei que eu iria sofrer mas eu só tenho alegria na vida contigo né ou São Francisco que quando passava um dia sem sofrimento ou pelo menos na perspectiva dele né imagino que não tenha tido esse dia ele se voltava contra Deus e reclamava senhor né esqueceste de mim hoje então o que precisamos ter em mente é que existe e é muito superior e muito mais verdadeiro na vida da graça uma felicidade uma fruição um gozo nesta vida porque as coisas celestes que já se começam a fruir aqui são muitíssimo mais superiores do que todas quaisquer outras coisas seja no nível sensitivo e também no nível intelectual e pra que se tenha de fato uma experiência disso não é raciocínios não são raciocínios que embora eles possam ajudar em alguma medida mas tem que se empregar uma vida em busca disso e tem que se ter essa experiência desses bens na oração isso foi é e e essas passagens aqui vão ilustrando isso que eu estou falando e o que eu falei anteriormente né uma delas é aquela passagem de nosso senhor conversando com a samaritana no poço uma das passagens que eu mais gosto é que nosso senhor se aproxima da samaritana tem toda aquela conversa lá mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que nosso senhor pede água a samaritana e ela fica pondo em pecilhos ao que nosso senhor responde em um certo momento diz assim como que suspirando por poder dar-lhe aquilo que ela estava rejeitando e diz a samaritana assim ah se conhecesse o dom de Deus e quem te pede dar-me de beber tu mesmo lhe pediria e ele daria uma água viva que essa sim saciaria a sua sede né bem esse episódio eu não vou comentar tanto porque senão a gente vai gastar bastante tempo aqui mas aquela samaritana estava lá naquele trabalho árduo de tirar a água do poço ao meio dia né naquele lugar maravilhoso um clima fantástico e nosso Senhor estava ali sentado do lado dela dizendo ah né se soubesses quem é que está aqui tu é que lhe pediria e aí não terias mais sede é isso que nosso Senhor promete e depois ele vai dizer daria uma água viva que jorraria até a vida eterna então essa água existe né e também o que confirma o que eu falava antes se o dever ele continua somente um fardo algo está errado porque nosso Senhor mesmo disse né vinde a mim vós todos que estáis fatigados debaixo de vossos fardos que eu vos aliviarei né aprendei de mim que sou manso e humilde de coração trazei-me vossos fardos e tomai o meu porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve se o seu jugo não é suave e seu peso não é leve tem certeza que é o de nosso Senhor alguma coisa está errada o cumprimento do nosso dever deve chegar a esse ponto se estamos caminhando para isso mas por outro lado não se começa necessariamente assim que também confirma o que eu falava anteriormente aquela outra passagem que nosso Senhor diz assim quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la quem buscar o seu conforto seus desejos seus prazeres vai perder mas quem quiser perdê-la por amor de mim esse a terá e por outro lado o que confirma que isso vem por meio desse cumprimento dos deveres e nessa aspiração de grandeza tem ainda aquela outra passagem que nos leva de volta ao tema do dever que devemos entrar agora quer dizer estamos nele mas detalhar algumas coisas mais quem quiser me seguir renuncie a si mesmo tome a sua cruz venha e siga então nós devemos renunciar a nós mesmos e é isso que o dever e o peso que vem com ele ocasiona que nós possamos começar a seguir nosso senhor e depois possamos ter o jugo suave o peso leve então vocês estão bem pessoal muita alegria como nós falávamos depois dessa introdução que me parece bastante importante a princípio os deveres são algo que emanam das leis que por sua vez emanam da realidade dos princípios e que nos obrigam não fisicamente mas moralmente porque se nós não fizermos isso perturba a ordem da razão e traz consequências então nós temos as leis a lei natural que é como Deus instituiu a criação e que é impressa na alma do homem inclusive que por sua vez emana da lei eterna que é a lei do próprio Deus e como as coisas divinas funcionam etc e da lei natural nós temos os mandamentos os dez mandamentos mas com o poder instituído pelo próprio nosso senhor que é Deus e é homem a sua igreja deu-lhe o poder de também instituir leis o que ligares na terra será ligado no céu etc então nós também temos a lei eclesiástica e desde que a lei eclesiástica inclusive e a lei civil e quaisquer outros tipos de lei inclusive as leis intrínsecas ao estado de vida aos ofícios etc desde que elas não contrariem essa lei natural a lei eterna etc porque aí não seria uma verdadeira lei elas também se colocam como deveres nossos a depender se elas têm autoridade sobre nós a lei natural para todos a lei eclesiástica para todos segundo o seu estado e segundo a pertença à igreja católica então nós temos o dever de cumprir porque é nosso dever e nossa salvação e claro existem coisas mais graves e coisas mais leves então existem deveres graves e deveres leves ou pelo menos parece ser assim isso é uma nomenclatura que não há tanta precisão até onde eu pude achar na teologia embora como por exemplo no caso do Código Direito Canônico Antigo de Encíclicas Papais como no caso quando a igreja diz fala do dever dos pais para com a educação dos filhos por exemplo ele coloca essa terminologia que é um dever grave a educação dos filhos pelos pais e inclusive no Código Direito Antigo Canônico Antigo ele dizia que era um dever gravíssimo então essa expressão ela realmente é utilizada e ela expressa talvez não tenha sido definido com tanta precisão ainda algo grave que é devido fazer que se não for feito trará prejuízo perturbará a ordem da razão então esse ponto é importante explicar explicar porque as vezes quando nós falamos de deveres e até talvez tenha mencionado já mencionei essa mesma expressão relativa ao dever da educação dos pais estamos falando disso tudo aqui mas aí é importante fazer uma distinção que dizer que algo é um dever e que é um dever grave inclusive não significa automaticamente que descumpri-lo automaticamente não significa que descumpri-lo é um pecado grave se é um dever grave por exemplo no caso da educação dos pais para com os filhos como diz o Papa Pio XI na Divinílio Ilius Magister é o dever primário dos pais educar os seus filhos e esse dever se estende por esse período que ele tem que educar os filhos e continua durante esse período sendo um dever grave mas não significa que automaticamente por exemplo o pai num dado momento ele errou como sei lá ele de maneira enervada corrigiu o filho isso não significa que isso seja um pecado grave necessariamente aí tem que ser feita uma análise se aquilo ali é suficiente para descumprir gravemente o dever grave e se aquele ato foi infringiu centralmente o mandamento a lei e se houve plena advertência pleno consentimento que essa análise tem que ser feita quanto ao pecado grave agora é claro se o pai tendo consciência que é um dever grave ele despreza durante todo esse período delega sem cuidado é claro que ele está fadado a cometer muitos pecados e provavelmente muitos pecados graves então essa distinção é uma coisa importante para que se tenhamos em mente que ali não é uma brincadeira qualquer e não é qualquer outro dever que nós tenhamos como sei lá de fazer o almoço então aponta em uma certa direção mas não automaticamente quer dizer que é um pecado grave e se a própria igreja fez o uso dessa expressão existe algum né alguma necessidade alguma conveniência algum benefício em usar dessa expressão e no meu caso inclusive é uma coisa importante de ter isso em mente porque aí você fica opa se isso é um dever gravíssimo isso é uma coisa da qual eu preciso entender me inteirar e buscar fazer o melhor então isso é importante distinguir porque nós não estamos fazendo uma confusão nós conscientemente entre dever grave e pecado grave e quando nós falamos de deveres não necessariamente estamos criando deveres né quer dizer nós não estamos criando estamos criando deveres estamos tentando desvelar deveres que nós precisamos observar o que já temos observar se temos ou se já temos e chamar atenção que ali é uma coisa muito séria que se deve ter o devido cuidado se deve tomar o devido cuidado quando nós falamos de pecado grave e pecado leve é de uma maneira explícita e precisa como eu tenho feito nas aulas de catequese nas aulas da formação espiritual nas quais nós tratamos os mandamentos e lá eu estou falando isso aqui é pecado grave isso aqui é pecado leve por isso por isso por aquilo outro e inclusive antes de começar a falar desse assunto expliquei as aulas nas que tratavam do sacramento da confissão qual é a definição de pecado grave etc para exatamente orientar as pessoas que precisam fazer essa análise não tem como dar uma lista propriamente pessoal façam isso não façam isso tem nesse sentido dos mandamentos do exame de consciência etc mas a ninguém é dado abrir mão do juízo prudencial que visa fazer a transposição da lei geral do princípio geral para o caso específico da sua ação omissão pensamento ou palavra então são coisas diferentes e se você quer que as pessoas tenham essa consciência não basta você ficar dizendo isso é isso não é claro que você pode fazer isso é uma ocasião mas isso é digamos uma uma contenção de danos um auxílio urgente se você quer que realmente as pessoas sejam capazes de discernir o que são seus deves e o que são seus pecados os pecados que elas devem evitar os pecados que elas já infelizmente realizaram e devem confessar e o modo como evitá-los você tem que formá-las e é isso e é isso que nós nos esforçamos a fazer nas dimensões todas do homem espiritual intelectual moral ou pelo menos as que a gente consegue então disso não nos podem confundir isso não podem confundir quando assim nós falamos porque lá nessas aulas você vai encontrar claramente dizer isso aqui é pecado isso aqui não é mas não segundo a nossa opinião tentando ser o mais fidedignos possíveis o mais fidedignos possível o que a igreja ensina e ela que tem autoridade para determinar isso mas isso não nos exime do dever de nos aperfeiçoarmos a conhecermos os nossos deveres como lemos na citação na aula anterior para conhecê-los e conhecer os graus e nos aperfeiçoarmos a cumpri-los com mais largueza com mais generosidade porque também não basta simplesmente esse conhecimento intelectual é necessário uma ordem de vida como diria o padre Tanqueray é muito difícil alguém progredir sem uma regra de vida e é necessário dar outros instrumentos inclusive para reparar uma má educação e muitos vícios etc então e é necessário que se receba a graça por meio da oração e dos sacramentos então tem que se ensinar as pessoas a rezar quanto rezar o que rezar em que ordem né porque infelizmente isso é um tipo de instrução muito escasso hoje em dia corretamente né e como também se aproximar de maneira mais de maneira válida a princípio e de maneira mais devota dos sacramentos então isso nós estamos buscando fazer também é mas por isso que eu já falei existe uma diferença entre salvação e perfeição a nossa pedagogia não visa somente a salvação de fato já é uma coisa maravilhosa a salvação né e a salvação é uma coisa relativamente simples o que é que é necessário para se salvar crer no que Deus revelou cumprir os seus mandamentos com o auxílio da sua graça que se recebe na oração e nos sacramentos diz-nos o catecismo da doutrina cristã para você se salvar é isso que você precisa fazer só que para ser perfeito tem que fazer muito mais coisa e a nossa pedagogia é uma escolha que inclusive é uma escolha que todo cristão é chamado a fazer pela busca da perfeição e como eu expliquei anteriormente é essa a vontade de Deus então que também não se confunda que aquilo que propomos ah é muita coisa para se salvar tudo bem nós sabemos disso nós dizemos isso mas aqui nós não estamos buscando somente a salvação nós estamos buscando a perfeição não que nós sejamos pessoas lindas maravilhosas por aquilo tudo que eu falei porque Deus assiste com a sua graça e pela graça dele inclusive encontramos graças a Deus bons professores boas fontes bons exemplos para aprendermos algo disso e com a devida prudência devido conselho procuramos colocar serviço dos nossos alunos inclusive mesmo para aqueles que tenham nos buscado para a parte somente intelectual porque não achamos por bem omitir algo que vimos ser bom inclusive muito superior a essa parte então aqueles que querem inclusive por isso a formação espiritual a catequese fundamental elas são gratuitas e para quem pedir quem me pedir lá no arroba mateus motalima no instagram recebe o link pode usar pode ver todas as aulas pode compartilhar sem problemas e por que que nós buscamos a perfeição além de todos esses motivos que já colocamos aqui porque além desses deveres existe também o dever de aspirar a perfeição todos somos chamados a aspirar a buscar a perfeição a máxima perfeição que Deus quer para nós ora e como eu falei já anteriormente isso é um ideal que não se confunde com a nossa situação e não espera das nossas próprias forças e que conta com a graça e que também deve seguir um ensino que possa de maneira mais segura e nós buscamos isso ajudar as pessoas nesse caminho então as pessoas tem que fazer essa diferenciação do que é o ideal que eu já falei isso nas aulas da circunstância nas aulas do horário e toda hora e que elas não devem se exasperar como se meramente colocado o ideal você tivesse a obrigação imediata de alcançá-lo ele é o farol que ilumina e que dá a medida do que você inclusive faz hoje porque se você não sabe aonde chegar o que é que você escolhe de tantas possibilidades inclusive de coisas boas ilícitas que se tem é esse ideal como o professor Olavo já ensinava no início do COF que vai ser o parâmetro de julgamento do que você faz hoje então sobre isso eu queria ler também mais um pouco aqui do que Santo Afonso fala o meio principal capítulo terceiro ele fala utilidade e necessidade dos santos desejos o meio principal para se atingir a perfeição e viver inteiramente para Deus consiste num grande desejo de adquiri-la como um caçador que pretende atirar num pássaro voando precisa fazer a pontaria adiante de sua presa assim também para se alcançar uma perfeição inferior é necessário aspirar ou visar uma perfeição mais alta a santidade quem me dará asas como as da pomba para voar a meu senhor e livre de todo apego mundano nele descansar diz o Salmo 54 os santos desejos são essas asas com as quais se elevam acima deste mundo as almas santas e conseguem o ápice da perfeição gozando daquela paz que não se encontra neste mundo mas como podem esses santos desejos elevaram a alma até Deus responde-nos São Lourenço Justiniano os santos desejos aumentam as forças e aliviam as fadigas do caminho da perfeição quem não tem mais desejos da perfeição também nada fará para alcançá-lo quem vê um monte muito alto em cujo cimo se acham escondidos grandes tesouros mas que não lhe movem a cobiça certamente não dará um passo para atingir seu cume e ficará inerte ao só pé do mesmo assim também aquele que nem sequer acalenta o desejo de possuir o tesouro da perfeição por lhe parecer muito custosa sua aquisição viverá sempre indolente na sua tibieza e nunca dará um passo adiante nas vias do Senhor quem não se esforça seriamente para progredir nos caminhos de Deus voltará atrás e se explorar a um grande perigo de condenação eterna como atestam os mestres da vida espiritual e a experiência o confirma segundo Salomão em provérbios a vida dos justos assemelha-se a uma luz resplandecente que vai crescendo cada vez mais até tornar-se dia claro o caminho dos pecadores pelo contrário está coberto de trevas e os infelizes se metem cegamente por ele sem saber em que precipício se vão arrojar Santo Agostinho diz não progredir na vida espiritual é voltar para trás quem não se adiantar na vida espiritual será impelido para trás como seria arrastado para trás um barqueiro que deixando de remar teimasse em ficar imóvel no meio da correnteza como nota São Gregório em consequência do pecado de Adão o homem desde seu nascimento é inclinado ao mal os sentidos e as cogitações do coração humano são inclinados ao mal desde a sua adolescência quem não se estimula a si mesmo quem não se esforça para se tornar melhor e mais perfeito será arrastado pela veemência da concupiscência alma cristã não desejas progredir? não queres voltar para trás? de nenhum modo queres então? que queres então? viver e permanecer no estado em que me acho não me tornar pior nem melhor pois queres o impossível no caminho de Deus irás para diante aumentando tuas virtudes ou voltarás para trás entregando-te aos vícios assim se exprime São Bernardo no caminho no caminho do céu portanto nunca devemos nos deter mas mesmo correr sem descanso no exercício das virtudes até chegarmos ao termo que é o prêmio da vida eterna é o conselho de São Paulo correio para que eu alcanceis podemos estar certos que a culpa é toda nossa se não chegarmos ao termo pois Deus de sua parte quer que todos sejamos santos e perfeitos esta é a vontade de Deus vossa santificação mais ainda ele impõe-nos o preceito de nos santificarmos sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito sede santos porque eu sou santo Deus promete e concede a todos nós seu auxílio e não manda o impossível mandando excita-te a fazer o que pedes e a pedir o que não podes e auxilia-te em seguida para que o possas diz o concílio de Trento impondo os seus mandamentos nosso Senhor exorta-nos a praticar o que podemos executar com o auxílio da graça comum e a pedir a sua assistência quando for preciso uma graça especial que não será negada para a execução da obra exigida minha filha escreveu uma vez o padre Torres a uma de suas penitentes abramos as asas dos santos desejos para elevarmos acima da terra e voarmos para nosso esposo que nos espera na bem-aventurada pátria da eternidade Santo Agostinho diz que toda a vida de um cristão piedoso é um contínuo desejo de perfeição quem pois não alimenta em seu coração o desejo de se tornar santo poderá ser um cristão mas certamente não será um cristão perfeito assim assim como ninguém jamais conseguiu a perfeição em uma ciência ou arte sem tê-la antes desejado ardentemente da mesma forma nunca conseguirá alguém chegar à santidade sem antes ter tido um grande desejo dela Santa Teresa no caminho de perfeição diz que regularmente Deus concede suas graças extraordinárias só aqueles que tem um grande desejo de seu santo amor feliz do homem que é auxiliado por vós neste vale de lágrimas neste vale de lágrimas dispôs as elevações de seu coração no lugar que Deus destinou para si e se adiantará de virtude em virtude feliz do cristão que resolveu em seu coração subir de degrau em degrau até o ápice da perfeição receberá de Deus auxílio superabundante para progredir de virtude em virtude assim fizeram os santos Santo André Avelino assim fizeram os santos Santo André Avelino obrigou-se por um voto a progredir no caminho da perfeição Deus não deixará de recompensar já nesta vida um bom desejo dizia Santa Teresa alguns santos atingiram um alto grau de perfeição por meio de piedosos desejos São Luís Gonzaga é um exemplo disso em poucos anos pois faleceu com a pena apenas 23 conseguiu alcançar um altíssimo grau de perfeição contemplando em uma visão apareceu a Santa Maria Madalena de Paz que nenhum outro santo possuía no céu uma glória semelhante a dele foi-lhe então revelado que esta recompensa lhe fora concedida em razão de haver sofrido martírio de amor sentido sua incapacidade de satisfazer seu ardentíssimo desejo de amar a Deus como ele merece por ser digno de um infinito amor Santa Teresa nos dá muitos e belos ensinos a esse respeito sejam magnânimos os nossos desejos pois deles depende a nossa salvação não devemos moderar nossos desejos antes devemos esperar que Deus por esforços contínuos que Deus por esforços de Deus que por esforços contínuos conseguiremos chegar aonde chegaram os santos com auxílio da sua divina graça a divina majestade ama as almas generosas contanto que desconfia de si a mesma Santa atestava ter feito experiência de que as almas magnânimas faziam em poucos dias mais progressos que as almas tímidas em muitos anos esse desejo contudo deve ser verdadeiro e sério pois os desejos ineficazes das almas tíbias que só tem veleidades e nunca dão um passo adiante no caminho da perfeição pouco ou nada adiantam desses desejos fala Salomão quando diz o preguiçoso quer e não quer os desejos matam o preguiçoso alma tíbia deseja a perfeição mas não se resolve a empregar os meios necessários de um lado deseja considerando seu valor do outro lado não a quer refletindo nas dificuldades que acompanham a sua aquisição assim ela quer e não quer deseja pois a santidade mas não eficazmente deseja se tornar se santa mas por meios que não convém a seu estado diz por exemplo se eu estivesse numa solidão rezaria sempre e faria ininterruptamente penitência se vivesse num convento encerrar-me ia numa cela e só pensaria em Deus se tivesse boa saúde faria muitas mortificações etc eu faria eu faria entretanto essa alma infeliz negligencia os seus deveres de estado ora pouco deixa de comungar suporta com pouca paciência e resignações suas indisposições numa palavra ela cai todos os dias em muitas faltas voluntárias e não procura seriamente corrigir-se delas que adiantarão a uma tal alma os desejos de boas obras incompatíveis com seu estado quando deixa de cumprir os seus deveres reais seus improficos desejos arrasta-la a ruína pois detendo-se inutilmente nos mesmos deixa de usar os meios eficazes para alcançar a perfeição e sua salvação eterna pois bem vou deixar também esses capítulos para que vocês leiam aí talvez em separado do documento mas essas palavras de santo afonso de muitos santos citados por ele demonstram sim da importância de buscarmos a perfeição de lembrarmos da perfeição de nutrirmos desejos a elas inclusive no sentido de que se nós não o fazemos nós podemos inclusive arriscar a própria salvação então por que que nós fazemos uma escolha pedagógica nessa busca da perfeição e que achamos que é o correto que devemos fazer por todas as razões que o santo afonso está relatando primeiro porque é isso que Deus quer isso é o mais propício para nós e o que dá mais glória a Deus inclusive se chegarmos ao máximo estaremos muitíssimo aquém do que a Deus é devido segundo porque fazendo isso teremos com sua graça uma maior felicidade eterna terceiro coisas que eu falei também lá nas aulas da circunstância especialmente a sétima terceiro podemos aproveitar os nossos menores padecimentos nessa vida e também ajudar na salvação de outras pessoas e também se nós buscamos o máximo que nos compete que Deus sabe nós não temos como saber mas nós podemos saber desse máximo geral da máxima santidade e moderada a ela as outras perfeições naturais ou seja segundo o que é possível sem contrariar a ela e orientada a ela ao fazer isso nós inclusive nos prevenimos de buscando tacanhamente só aquilo que é estritamente devido no sentido de ser pecado nós inclusive podemos estar mais seguros de mesmo não cair em pecado há um outro trecho que acho que lerei daqui a pouco que fala exatamente sobre isso que quando nós nos acostumamos nisso de buscar o mínimo o mínimo exigido inclusive logo logo deixaremos de cumpri-lo também então embora para ser salvo é necessário aquilo que falávamos anteriormente todos somos chamados a uma perfeição maior e é mais seguro inclusive para a salvação que tendamos a perfeição e por isso a nossa escolha é assim e acreditamos ser mais prudente que seja assim a experiência e a prudência mostra que é mais seguro fazer isso inclusive considerando portanto todas as reflexões iniciais da aula consideramos que existem sim deveres graves que eles decorrem das leis considerando que não automaticamente isso implica pecado grave e leve que é outra distinção que devemos fazê-lo e devemos formar a consciência das pessoas e buscamos fazê-lo e considerando ainda que existe uma distinção entre a salvação e a perfeição e considerando que também temos o dever de aspirar a essa perfeição a nossa escolha pedagógica é por isso então não deve ser julgado aquilo que nós propomos meramente como sendo uma imposição de que tem que se fazer isso para ser salvo mas da maneira que nós entendemos e buscamos em todas as dimensões da vida humana que tudo colabore para a busca da perfeição segundo o juízo prudencial particular que nós fazemos buscando amparo em fontes como essa em professores na experiência nossa conosco os mesmos com os alunos e com pessoas melhores que nós que podem nos ajudar e aconselhar e é importante distinguir tudo isso porque tudo isso diz respeito aos deveres e tudo isso tem consequências inclusive é importante notar que não é porque algo não é estritamente devido do ponto de vista do pecado grave ou do pecado leve até que não seja uma coisa salutar buscá-lo e mover as pessoas a isso e procurar condições para que elas busquem isso de fato por todas essas razões sobretudo porque é isso que é devido inclusive se não buscarmos estamos arriscando até a própria salvação como lemos agora em Santo Afonso então tem mais uma citação que vocês terão acesso aí do padre roio marim que depois eu não acho que não vou ler depois eu posso ler mais adiante que ele fala da necessidade de lutar contra a concupiscência contra a sensualidade e que ele fala inclusive da importância de abrir mão de coisas lícitas né eu vou ler esse trecho porque é importante e assim nós vamos finalizar depois com outra citação esta aula remédios contra a concupiscência a luta contra a própria sensualidade só termina quando a vida mesma termina mas é particularmente violenta no início da vida espiritual via purgativa sobretudo quando se trata de uma alma que se voltou a Deus depois de uma vida de desordens e pecados a razão natural sugere alguns remédios que não deixam de ser úteis na prática mas os mais eficazes provém da fé e são de tipo estritamente sobrenatural eis aqui os principais e em primeiro lugar os de tipo puramente natural primeiro mortificar-se em coisas lícitas a primeira precaução que se deve tomar na luta contra a própria sensualidade é a de jamais chegar à beira ou limite das satisfações permitidas pretender que nos deteremos a tempo e com a ajuda da razão advertiremos o limite preciso além do qual começa o pecado é andar equilibrando-se mais perigosamente que o acrobata sobre a corda estendida de cada cem que o tentam apenas um acerta em manter sem equilíbrio e mesmo esse que o consegue uma vez quando menos espera sucumbe vítima da distração ou da vertigem com razão afirma Clemente de Alexandria que muito em breve farão o que não é permitido aqueles que fazem tudo o que é permitido por outro lado o que pode ter a ver com a perfeição uma conduta que ignora os conselhos e nada leva em conta além de preceitos rigorosos é incrível até onde se pode chegar a mortificação dos próprios gostos e caprichos sem comprometer se queremos nos manter longe do pecado e caminhar a passos largos para a perfeição é preciso restringir sem pena um grande número de satisfações que deleitariam os nossos olhos ouvidos olfato paladar e tato voltaremos a isso ao falar da purificação dos sentidos externos então aqui o padre Rui Marinho está explicando como coisas além das estritamente devidas são muito salutares considerando que nós buscamos e devemos buscar a perfeição então não se pode confundir que aquilo que propomos é imposto como meramente a busca da salvação mas de conselho mas ele fala que exatamente deve-se tender a não ficar no limite e antes buscar as coisas que tendem a perfeição né e porque isso mesmo é o que previne de que possamos passar daquele limite que nós estamos acostumados a manter porque isso é uma prática muito perigosa e por último temos essa citação que aí começa a ser mais definida e tudo isso aqui é importante a nível de estabelecimento claro dos princípios para que depois ainda nas últimas aulas nós falemos a respeito da né nós apliquemos concretamente prudencialmente ao caso particular nosso e depois de todas as explicações temos aqui sim uma já uma gradação maior de que né de como esses deveres naturais que o homem tem para construir a inteligência deve ser cumprido primeiro o padre Albert faz diz uma é de preceito o homem qualquer que seja deve aperfeiçoar suficientemente o seu intelecto para que possa atingir o fio atingir o fio último harmonizando racionalmente suas ações deve pois adornar-se de sabedoria ciência e prudência sabedoria que tensiona a considerar e deliberar sobre as coisas eternas ciência tanto de Deus como de si mesmo e dos outros homens para que em seguida conheça seus direitos e deveres prudência pela qual julgue retamente acerca das coisas humanas em ordem aquisição das eternas b ademais para todos existe a obrigação de adquirir a ciência necessária para cumprir adequadamente o ofício que desempenham com efeito o homem leva uma vida concreta e está sujeito às obrigações especiais de seu estado mas para isto requer-se a ciência competente e mesmo eminente naqueles que em razão de seu estado e de seu cargo devem presidir os outros as outras não são preceituadas contudo são de conselho primeiro não são preceituadas donde a necessidade de aprender as letras humanas que uns defendem com todas as forças e mesmo a obrigação de frequentar escolas primárias não são preceituadas por nenhuma lei natural pois tudo o que se aprende em tais escolas não é absolutamente necessário para o fim do homem ou do bom cidadão antes talvez não sejam convenientes sempre e para todos contudo são de conselho afinal todos são chamados a uma ciência mais profunda bem como a uma perfeição maior portanto é falsa a afirmação de Jean Jacques Rousseau homem aliás famoso por seus paradoxos de que o cultivo das ciências e das artes é totalmente inútil para emendar a vida e que inclusive os bons costumes são pervertidos por tal cultura citação dele arrisco-me a declarar que o estado de reflexão é um estado contrário à natureza e que o homem que medita é um animal depravado mas ao contrário a ciência e as artes em si são ótimas embora os homens possam abusar delas e a própria igreja não ignora nem despreza as vantagens que delas demandam para a vida humana note que embora o estudo das disciplinas seculares não seja obrigatório por lei natural é aconselhável como disse o padre Farge pois ainda que nem todos os homens sejam naturalmente chamados a estudá-los todos são chamados a uma ciência mais profunda bem como uma perfeição maior logo é aconselhável estudá-las levando em consideração as possibilidades pessoais e respeitando as circunstâncias concretas de cada vocação específica a igreja a igreja a igreja mesmo ensina que como elas vêm de Deus o Senhor das ciências assim quando bem empregadas conduzem a Deus com o auxílio da sua graça pois bem então é importante dizer né que por queremos buscar a perfeição não queremos dizer que é estritamente do ponto de vista da salvação que se deva buscar inclusive essa formação escolar mais adequada não necessariamente como falou o padre mas é de conselho porque todos são chamados a uma perfeição mais profunda e é isso que estamos buscando com a nossa pedagogia e ainda veremos ao final como isso se articula prudencialmente no nosso tempo porque dizer que algo não é absolutamente necessário por lei não significa que dizer que numa dada circunstância isso também não seja ao menos prudente de ser feito mas aqui espero que tenha ficado mais claro todo esse caminho do que são os deveres do que é o dever da inteligência e das virtudes e da vontade etc e essa explicação mais detalhada sobre o que são esses deveres o dever de entender a perfeição e como tudo isso se aplica a nossa pedagogia e a essa distinção dos nossos deveres e porque nós fazemos o que nós fazemos qual é a base portanto moral e depois mais à frente prudencial de propormos o que nós propomos conjuntamente então com isso nós terminamos a aula e na próxima nós avançaremos para esclarecer ainda mais como todas essas coisas se articulam em que consiste a perfeição a finalidade natural e a finalidade sobrenatural e como elas se relacionam e como nós abordamos portanto isso na nossa pedagogia então adeus a i i Obrigado.